Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Jo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje tá muito legal porque eu trouxe Paulo Gozo, é o nome do cantor. Então, bora pro vídeo. Vocês já sabem, né? Aquele estilo de sempre pausando a música pra que o YouTube me deixe colocar a música completa. Então desculpa aí pra quem reclama porque eu não deixo a música toda, tá? Mas se você quiser ver a música, é só ir aqui na descrição que eu sempre deixo os links dos vídeos originais, aí você vai poder ver sem a minha reação. E é isso, vamos pro vídeo. Gente, é um acústico, eu amo acústico. Olha quantos anéis ele tem. Será que tem algum significado esses anéis? Gala de aniversário. Era o aniversário de quem, gente? Da Gala, TV e 20 anos, né? Eu acho que deve ser um vídeo bem antigo pelo que eu tô vendo aqui. Então, vamos lá. E a maioria desses cantores que eu reajo, eu não sei se eles estão vivos, se eles estão... Foram, então... É realmente um react de verdade de uma brasileira que não sabe nada da música portuguesa, tá, gente? Então, ignorem alguns erros. Ignorem alguns erros, não é de propósito. Eu realmente sou leiga no assunto, então me perdoem, mas é de coração que eu reajo. E eu realmente quero aprender, eu realmente quero escutar as músicas. Então eu tiro uma tarde inteira pra fazer isso junto com você. Então vamos lá. Gente, é a primeira música que eu escutei desses reacts todos que eu fiz que fala meu amor. Sério, eu não tinha escutado. Ou pelo menos eu não tinha prestado atenção, mas eu tô chocada que ele falou meu amor. E foi meu amor aberto, não foi meu amor fechado. Olha, amei. Eita, sei-te de cor. Sei cada capricho teu. Ou seja, um homem apaixonado. Gente, um homem romântico. Lindo, amei. É uma declaração de amor. Simplesmente a música é uma declaração de amor. E eu realmente quero essa música na minha playlist, porque realmente eu amei ela. É muito bonita. Sei de ti, mais do que eu queria. Numa palavra diria. Sei que te dou. Por mim, eu escutava música direta e inteira, sem comentar. Mas o YouTube não permite. Nossa, esse casal aí tá bem focado. Quem são essas pessoas, gente? Mas bem aquele de azul lá atrás tá mais bem focado ainda, hein? Quando eu fazia parte do coral lá da faculdade, eles ensinavam a gente a cantar exatamente com a boca, fazendo essa, esse, ó. Qualquer. Mais ou menos assim, gente. Mas pra emitir determinados sons. E eu ficava meio que, ahm, mas agora... Mas aí depois de um tempo você continua cantando e você vai entendendo o porquê. Ele se emocionou, eu tô vendo demais. É uma declaração de amor pra alguém que ele tá realmente loucamente apaixonado. Basicamente a música fala sobre isso, mas ela toca profundo na alma, então eu vou baixar essa música com certeza. É isso, 20 anos de atividade da TV aí. Deve ser uma rede de televisão aí em Portugal, eu não a conheço. Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O cantor em si canta de forma maravilhosa. E eu consegui entender cada sentimento que ele colocou em cada palavra. Então, é uma música que eu vou colocar na minha playlist com certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o teu like. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Um super beijo de hoje pra vocês, meus amores. E tchau! E, gente, eu ainda tô me acostumando a gravar vídeos de reacts. Porque eu fiquei mais um mês sem gravar. Perdi o jeito, de alguma forma. Desculpa. Depois do que aconteceu com o meu canal, né? Eu acho que muitos de vocês sabem.